Alô, 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 amigos poetas e amigos não poetas, mas que gostam de uma boa poesia. Uma boa tarde para todos e nós estamos já desde já agradecidos com a presença de cada um aqui que estão esperando e nós já vamos começar o mais rápido possível, que até eu estou ansioso também, com a oitava edição do nosso projeto Poema e Arte, que tem o apoio da Rádio Web BH Poesias. Então, não vamos demorar muito, eu só quero dizer para vocês que semana passada eu aproveiti algumas surpresas e as surpresas estão aí, o nosso visual mudou, a nossa concepção de projeto melhorou, aumentou alguma coisa, estamos com mais alguns setores e eu tenho certeza que os poetas vão gostar dessas novas mudanças que nós fizemos. Então, vamos embora, vamos assistir a nossa oitava edição e eu espero que todos gostem, continuem naquele ritual de aperta ali o sininho, dá o like, se inscrevam, façam seus comentários, mas também não deixem de dar suas sugestões porque isso também nos ajuda bastante. E tenho a certeza, tudo que está sendo feito aqui está sendo feito com muito amor, com muito carinho, porque afinal de contas os nossos poetas estão trabalhando com muito amor e carinho para fazer esse trabalho e as pessoas que estão aqui assistindo também merecem esse amor e esse carinho que nós estamos dedicando. Muito obrigado e olha, vambora! Vamos ver os nossos poetas agora! LIS RABELO, SÃO PAULO Boa tarde, sou Alice RABELO, faço parte desta antologia poética espina. Olha a honra, ao lado do criador Ronaldo de Andrade, um pernambucano, acadêmico, estudioso de formas minimalistas como Trovas, admirador e escritor de cordel, tem livros publicados, vários. Ele criou esta forma como homenagem a Sigismundo Espina. Esse poema tem oito versos, três na primeira estrofe, cinco na segunda. Para vocês entenderem mais ou menos as regras, eu vou declamar para vocês um poema metalinguístico. Espina, nova forma poética, metalinguagem. Palavra inicial, trisílaba. Primeira estrofe, terceiro. Segunda, cinco. Ideal. Oito versos ao todo. Normal. Rimas rígidas, no terceiro. No sexto. No oitavo versos. No quarto, opcional. Pontuação quando o sentido exigir. Usar conjunção é proibido. Fatal. Espina, nova forma poética. Ser escritor. Escrever uma poesia é desvendar sentidos. Desnomear dizeres. Desnomear dizeres. Ser capaz de nomear estrelas. Pescar os fiapos em peneiras. Luzular calor a atrair prazeres. Coar pó de palavras. Misturar poesia com todos os quereres. Observem que para ter um equilíbrio poético, o Espina precisa passar pelo crivo do escritor. Depois que ele é escrito, nós temos que ousar colocar as palavras em harmonia. Não deixar um verso enorme e outro curtinho. Desequilibra a estética. O bom é deixar os versos bem alinhadinhos. As regras devem ser usadas. E para isso, basta apenas que a gente tenha boa vontade de ler o manual. Não vou colocar aqui todas as regras, que ficaria uma tarde muito cansativa. Mas eu sugiro que vocês procurem no meu blog. Tem tudo lá. www.lisrabelo.com Aliás, arroba, blogspot.com Ou então, sugiro que vocês vão ao grupo Espina. Está lá. Tem um monte de poeta maravilhoso falando sobre o assunto. Inclusive o próprio Ronaldo de Andrade, que tem poemas belíssimos. Obrigada pela oportunidade. Neste momento de solidão, de ti, gostaria de ser o vento que entra pela janela. Pois a ele não se pode deter. Queria ser a brisa que de maneira rasteira toca a tua pele. Sentindo os teus nervos, o que para mim são versos de um poema que não consigo concluir. Por isso, por isso, por isso peço aos meus versos que me socorram. Eles vão te dizer que preciso inspirar o teu cheiro, aquele aroma de homem bem acariciado. Em cada rima do poema, as palavras vão deslizando tua pele como uma língua. Não a de camões, mas a da poesia, nua e crua, que sai dos poemas de amor. Fábio Massá, em cada rima, paraíba presente. José Hilton Rosa, Belo Horizonte, Minas Gerais Nos últimos anos, a pobreza no Brasil aumentou assustadoramente. Pessoas, famílias morando sob marquises, alimentando com esmolas as portas de supermercados, farmácias e portas de bancos. Fiz uma poesia que está nesse livro, o dedo da lágrima, o contraste da espécie, da espécie humana. Almas como plumas aparecem no espaço, vibrantes na fartura, viajam na riqueza e na pobreza. Almas fúnebres da ganância, sem mágoa nem tristeza. Asteróides, famintos de afronta, cegos sem amor, homens alimentando com o ósseo da fartura, vivendo como par-tronco. Óvulos sem ovulação, sem pasmo, parasito ocular, crendice das espécies, Pásmaceira, passadio para os ricos, serviçais da natureza, os pobres, maligno pensar. Casta, vivendo em calvário, contraídos pelas façanhas, Pobreza abastecendo a sanha, sem tempo nem neurônios para pensar. Para debaixo da terra, todos caminharão, Em andor de ouro ou papelão, Vestidos em tecidos nobres ou andrajo. A resposta está no silêncio do cortejo. José Hilton Rosa Lunar Boa, Campinas, São Paulo Submissão Sou poeta Mesmo que não queira Mesmo que resista Mesmo que abomine Mesmo que renegue Mesmo que esconda Eis-me em fim entregue Sou poeta Anderson Valfré Linhares Espírito Santo Vou compondo os dias Com a fúria De uma borboleta Quem sabe assim não me esqueço Do que vale a vida Do que vale os dias Os risos Os choros Do que vale o trabalho e a crença Sem uma sentença de essência Sobre o sol O meu olhar não passa Sobre as máscaras Minha coragem não avança Preso a qual aliança estamos Do que vale a vida Do que vale a sombra que escondemos Do que vale a sombra que escondemos Se não crescer na luz Dos dois lados Dos dois lados O que muda é apenas O estado de força Do que vale amar Sem a pureza em doar Diante da falta dos valores essenciais Vamos ficando frios Vazios E sem brilho Milton Luna Astorga Paraná Duas vezes se morre Primeiro na carne Depois no nome Os nomes Embora mais resistentes Do que a carne Rendem-se ao poder destruidor do tempo Como as lápides Manuel Bandeira Chicos Francisco Fran Chico Franz Chico Chico Francisco Um nome comum Sagrado E consagrado Francisco Francisco vai Francisco vem Chico fica E eu fico aqui pensando Quantos Chicos Eu já vi Com quantos Chicos Conversei Quantos Chicos Passaram por mim Que nem sei Quantos Chicos Fizeram E fazem parte da minha vida Isso eu sei Alguns Chicos Bem famosos Outros Nem tanto Muitos Muitos Nem um pouco Mas todos São Chicos Chico de Assis O santo Chico Lobo Violeiro Chico Peixoto Meu avô Chico Luiz Meu filho Chico César O cantor Chico Alves O rei da voz Chico Pinheiro Da Globo Chico Severino Meu tio Chico Cuoco Ator Chico Buarque Aquele Chico Saice Manguit Chico Petrônio Baile da Saudade Chico Alencar Senador Chico Manuel Santos Garrincha Chico Anísio O maior Chico Formiga Meninos da Vila Chico Milani Tolerância Zero Chico Mendes A Luta Chico Pegado UGT Chico Lino Filho Pernambuco Chico Beto Infantil Chico Dias Ator Chico Lang Jornalista Chico Teixeira Músico Chico Manuel Nosso Hino Chico Beltrão Engenheiro Chico Rei Sertanejão Chico Urbano Contag Chico Bezerra Sindicato Chico Morato Professor Chico Chicão Eleição Chico Ferrugem Mogi Chico Laroca Doutor Chico Ribeiro Fatura Chico Chicão Futebol Chico Escarpa O Playboy Chico Morato O AB Chico Afá Arrumação Chico Dornelis Ministro Chico Matarazzo O Conde Chico Melo Quilombo Chico Franco Ditador Chico Soares Frentista Chico Caranguejo Fortaleza Chico O Zé Caconde Chico Gato Três Pontas Chica Chiquinha Minha Vó Chica da Silva A Escrava Chica Nha Santa Negra Chica Mendoína Menina Poeta Chico Fran Chico Fran Músico Poeta Chico Américo Percussão Chico do Alto Suassuna Suassuna Chico do Céu Músico Festivais Chico Maia Chico Pinheiro Guitarra Chico José Escritor Chico Sardelli Do Verde Chico Oliveira Trompete Chico Costa Poeta e Pintor Chico Pedro Músico Chileno Flautista Chico Lopes Escritor e Pintor Chico Centinere Poeta do Sul Chico Massena Secretário Sampa Chico Castro Outro blog Chico Silva Poeta Academia Chico Terra Fotografia Chico Caruso Humor Chico Garcia Jogo Aberto Chico Santana O Rock em Avaré Chiquinha Gonzaga A Mulher Chico Belém Facebook Chico Pedrosa Poeta Chico Doutor Itativa Chico Camargo Dois Filhos Chico de Abreu Ceará Chico Valverde Campinas Chico Souza Neto Escritor Chico Lande Piloto Figurinha Ensinamento E Humildade Em dois Chicos Encontramos Chico Xavier E o Papa Chico Venham mais Desses Franciscos O Mundo O Mundo Tá Precisando Boema de Milton Luna Antônio Alexandre Ribeirão Preto São Paulo Me solta E vamos acabar a nossa história de uma vez Me solta Não quero esquecer de tudo que você me fez Eu não vim aqui para brigar Nem te pedir para voltar Eu quero apenas que me solta Eu sei que já tem outra em meu lugar Me solta Eu sei que numa boa hoje está Eu quero ser livre para voar Quero sorrir, viver, cantar Mesmo sozinho e sem você Me diga agora Que você não me ama Que eu não te fiz feliz Eu fui mais sobre a sua irmã O que rolou foi mal Foi triste ao vencer E solta Eu preciso te esquecer E solta Eu saio daqui Pra ser feliz Desejo Que ele faça com você O que eu não fiz Fique no caminho Que escolheu Você encontre o que perdeu Não adiantou Amar você Me diga agora Que você não me ama Que eu não te fiz feliz Que eu fui mais sobre a sua irmã O que rolou foi mal Foi triste ao vencer Me solta Eu preciso te esquecer Me solta Eu preciso te esquecer Me solta Eu preciso te esquecer Eu preciso te esquecer Eu preciso te esquecer Silvia Palaia, São Paulo Ela amarra a fitinha do Senhor do Bom Fim Faz três pedidos, um pra cada nó Ela promete pra Iemanjá que em fevereiro vai levar perfume Rosas também Em setembro vai ter caruru Acarajé, abará Chinchim de frango, mulucum Tatapá, feijão de leite, arroz ao assar Milho branco ou quebê, farofa de azeite, pipoca e cana de açúcar em pedaços Vai fazer novena e benzeu escapulado Vai lavar o Bom Fim E de joelhos vai até a escadaria da Pena Ela pede à cigana que jogue os bursos Ao pai do santo proteção e ao preto velho saúde E pra todos eles Pra todos eles ela pede o moço de volta O moço que recolhia seus oramentos com as mãos em concha E enterrava bem fundo na areia Pra água do mar levar Silvia Palaya e o amor é uma fitinha do Senhor do Bom Fim Zinei Santos Moreira Ribeirão Preto, São Paulo Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse lindo projeto PoemeArte Denizado pelo meu amigo Carlos Borges Abração a ele E hoje eu escolhi Para ler pra vocês Um poema que está nesse livro meu Chamado Muz E o poema é A Cortes da Verdade Se há discórdias em sua casa Pare e pense um pouco Há pessoas que não possuem ninguém E vivem na solidão Essas pessoas sofrem sem teto Sem nada Lembre-se dos aleijados de espírito Que precisam de apoio E não tem Veja os doentes da alma Que agonizam E você tem pessoas preocupadas contigo E sempre é esperado Mas você não quer estuver Cresça um pouco Use a sua reflexão Transforme agora a sua casa em lar Abra o seu sorriso de agradecimento A todos que você conhecer Você notará logo o quanto é feliz o seu coração Abraços a todos Carmen Tereza Elias Rio de Janeiro Olá Sou Carmen Tereza Elias E vou apresentar para vocês Um poema do meu livro Devoção Viagem ao fim do mundo Como quem carrega nos braços O segredo da paz E pede Para que na noite Acendam-se luzes E que se criem estrelas Dando ao branco das nuvens As núpcias vermelhas do crepúsculo É nessa hora que eu queria chegar a você Mergulhando no íntimo mais escuro Com quem se aconchega a Deus Humilde e silenciosamente Porque a noite e o amor Foram feitos para sonhar Transbordar e exceder E a poesia Que em sono Leve Em breve Dormirá Sabe Que é feita somente de palavras E que tudo mais É feito De você Do meu livro De você E como já é normal Vamos fazer o nosso intervalozinho Né? Vamos dar aquela corridinha Ali na cozinha Tomar um copo d'água Tomar um cafezinho Mas vai rápido Porque o nosso intervalo aqui Não demora O nosso intervalo aqui É rápido E aqui ó Os poetas estão todos aqui do meu lado Estão todos me esperando aqui Para eles começarem a trabalhar de novo Vambora pessoal Vamos lá ver os nossos Queridos poetas Vamos lá Nelly Serino de Mello Ribeirão Preto Já ficou nublado E me voltei para o girassol ao lado Trocando energias Ao som de um violino encantado Saudade 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 A seno suave Carícia do meu viver Estrela longe Ou ave Que fugiu para renascer Saudade O olhar triste Vazio Que não pude conhecer Silencioso Como o rio Ou a luz Do entardecer Saudade A melodia Que murmura Trazendo o sorriso De paz E ternura Cleo Reis Ribeirão Preto São Paulo Ternura Eternal Há um vazio Que não entendo Não é desassossego E não é paz Não é desejo E não é luz Um vazio De olhos E meio sorriso Jamais evanecidos Cleo Reis Alcione Menegás Ribeirão Preto São Paulo A fé Não fará Com que o sol Se levante Mais cedo Mas Fará com que a noite Pareça Mais curta Alcione Menegás Ribeirão Preto São Paulo Carlos Borges Monte Azul Minas Gerais O Poeta Em Prece Senhor Pai Que no céu reina Dê a nós Poetas A tua inspiração divina Para que possamos Falar de ti E de todas As tuas obras Carlos Borges No cumprimento de suas finalidades Entre as quais difundir a arte literária A Wey lança A sua antologia comemorativa de 20 anos E assim Cumpre o propósito que norteou seu planejamento Ser útil aos que desejo refletir Sobre os matizes do pensar e do sentir Neste fascinante universo da palavra Bailarina No alvoroço dos seus cabelos Na quina perfumada dos seus dançares Cavalgo meus sentimentos Dou asas aos meus desejos Rodopios embalados pela emoção Com o ritmo da arte Embriago-me Na beleza que flui dos prazeres Em cada passo expresso A leveza do ritmo na alma Enquanto o corpo vai levitando Diante dos olhos No frenesido encantamento Em pausas do pensamento Pensamento que me fala da beleza e da alegria De tê-la em meus braços Meus abraços Rodopiando na dança do amor Autores Paulo César Coelho Liz Rabelo Silvana Gonçalves Luiz José Hilton Carlos Borges Neuza Dias Dilce Toledo Siddhartha Martins Sandra Ribeiro Viagens da mente Bem menina Casimiro me ensinou a poetar Viajar em minha mente Ser feliz é sonhar Com Lobato Viajei pro sítio do Pica-Pau Me cantei com vovó benta Velhinha sensacional Lá pelos anos 60 Fui até Baby Monfort Mas não espiando a cia Eu nunca tive essa sorte Machado Mas não o meu Aquele que é de Assis Me apresentou Capitu Que conhecer sempre quis Viajei às escondidas Pra Lolita conhecer Pra Lolita conhecer Mas essa do Vladimir Eu nunca Nunca quis ser Pelas mãos de sua suna Não segui viagem só Me levou a conhecer João Grilo e Chicó Conheci a moça Amélia O essa me apresentou E na minha opinião Padre Amaro não pecou Cheguei a ser uma escrava Que Bernardo descreveu Em campos dos Goitacazes Onde Isaura nasceu E os meus antepassados Na pena de Castro Alves Em seu navio negreiro Em mares nem tão suaves Quantas vezes vi Sherlock Arthur Conan me mostrou Ao lado do Carl Watson Vários crimes desvindos Solvendo literatura Muitas viagens na mente Cada pedaço de linha Fica guardado na gente Mas de todas as viagens Que fiz no meu pensamento Uma fica bem lembrada Em mim a todo momento Foi Mateus quem me levou Viver aquela façanha Ouvindo de camarote Belo sermão da montanha Me vi ao lado dele De Jesus nosso Senhor Ensinando a todo povo Palavras só de amor E como eu costumo falar aqui Tudo que é bom dura pouco Pois é Terminamos aqui essa nossa edição A oitava edição E nós estamos agradecendo Muito ao nosso público Que está fiel ali Adotou de coração O nosso projeto Está fazendo tudo Que tem que fazer Para que o nosso projeto Cresça e se fortaleça Então olha Muito obrigado A cada um de vocês Muito obrigado Pelos comentários Pelas sugestões Que vocês têm dado a mim Muito obrigado Muito obrigado Ao apoio Da Rádio Web BH Poesias Muito obrigado Pelo likezinho Que estão deixando lá Pelo sininho Que estão Clicando Pelos comentários Que estão deixando E nós só temos Que agradecer E se preparem Porque Como a promessa É sempre a mesma E sempre vem O que se promete Semana que vem Domingo que vem Vamos ter mais surpresas Muito obrigado Obrigado